as criancinhas que tem aqui eu vou fazer o que eu fiz na semana retrasada também a turma Disney, Mickey, Pateta e Pato Donald, tá bom? Ei, Pateta, onde está o Pluto? Vamos ver o Pluto! Ei Mickey, vamos ver onde está o Donald. Ai, papai, que bonequinho! Olha, papai, olha papai, a mamãe, a vovó, a Kiki, a... A próxima que eu vou fazer agora, gente Eu era fã quando ele era vivo Fãzaço mesmo Eu sei que vocês se lembram deles Eu sou fã dos Trapalhões Mas tinha um que se destacava, na minha opinião Todos eram fantásticos E eu vou fazer aqui pra vocês Pra quem não viu a semana retrasada também Vocês vão saber quem é Oi, gente, tudo bem? Gente, eu tenho tanta saudade do Didi Meu Deus do céu Que saudade do Didi Nossa Senhora Valeu, valeu Eu gosto daquele fã legal Que é o Perfeição também Que é o mesmo apresentador que não tá mais no ar Ah, tá, isso aqui, ó, que legal Primeiro que vocês falavam, olha só O que ele vai fazer Ó, não é, não tem DJ aqui, não É aqui na boca mesmo Vai lá, gente Esse resto não é brincadeira, não é? Ó, agora vocês vão ver a profissão da imitação desse apresentador Que fez o maior sucesso na RTV Que é o nosso querido Joel Kreber Sensacional, bicho Vai apoiar, vai apoiar Bem bolado, bicho Vocês lembram aqui da Hora do Brasil Que é aquela hora chata também Que tem na rádio Eu vou fazer pra vocês Em Brasília, 19 horas Essa é a voz do Brasil Boa noite E atenção Ministro Pedro Maran Diz-se que vai sair do cargo Porque o dinheiro em caixa Está diminuindo no Senado E atenção Notícia urgente Morre em Brasília Morre em Brasília Porque se morrer no Fusca Fica muito apertado Boa noite Boa noite O opção Cadê os após? Agora eu quero Essa aqui ó Essa aqui a imitação Que ele vai fazer agora É do Cadê Quevedo O que é esse Cadê Quevedo aí? Vai lá, vai lá Cadê Quevedo Olha Não custa nada Olha essa aqui ó É a Loura Boa noite Eu quero lhe ser Que eu sou Que eu sou Quero lhe ser Agora a todos vocês Que eu sou Padre Quevedo Eu afirmo A todos vocês Agora que o demônio Não existe Quem diz que o demônio Existe Está mentindo O demônio Não existe Eu afirmo aqui Como eu estava dizendo Agora mesmo a todos O demônio existe Ele está entre nós Cuidado João Canabrava João Canabrava Olha Você sabe Você errou O rapaz O rusco Aqui é o nosso problema Que você faz Com licença Obrigada Tem mais um amiguinho Tem um amiguinho meu aqui também Que eu vou fazer Que trabalhou muitos anos comigo Eu vou fazer também Por favor Fala aí pra criançada Sem falar palavrão Pelo amor de Deus E agora Renato Pra deixar a banda tocar Vou finalizar de novo Com a bateria Beleza Lembrando Tem um pessoal Tem um pessoal Que graças a Deus Acha que é no som Não é É aqui ó É aqui que eu faço E mais uma vez Eu vou fazer Só pra finalizar aqui O dance Das danceterias Obrigado gente Obrigado Não deixem Nossa zagueira Do nosso time Tá confundida ali ó Nossa zagueira Aqui que jogou Isso é sério Viu gente Tem uma menina Que jogou no nosso time Aqui Isso é sério Não é brincadeira Jogou melhor Que muito homem É sério mesmo Jogou melhor Que muito marmanjo Aqui Eu queria agradecer A atenção de vocês Desejar boa sorte A todas as meninas Pessoal que tá aí também A banda agora Vai fazer um show Aqui pra vocês também E não esqueçam De assistir Todo domingo É o sucesso Do momento do Renato De audiência O Bob de Elite O Alexandre Frota O Tom O Tiririca Pedro Manso Eu Com licença Obrigada Com licença Obrigada Só o Tiririca E o Tiririca Também O pessoal que arrasa Obrigado pela atenção Boa sorte de novo Até as meninas E até a próxima Valeu Boa sorte de novo 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 Boa sorte de novo